Fata Sutecho MB Fala 19 e 35 Fala 19 e 35 Tamo ai galera dando um trato ai ó Dão Maria lá ó Nossa antes que sua mãe já limpou Olha que sua mãe já limpou Aonde? Fala o teto É É Ó Dá tchau Aí galera Tamo aqui dando um trato na moleira né Deixando no banco ai e tudo Talvez essa semana ai Fé em Deus a gente já começa a trabalhar né É isso ai também Dá tchau pessoal Nada bicho Tchau Tchau